Então pessoal, como vocês puderam ver aí, essa é minha nova intro E quem fez pra mim foi o Arthur Linow Linow, alguma coisa assim E vão lá no canal dele, tá na descrição aí, beleza? Apoia ele, ajuda ele aí E ele me ajudou nessa intro aí, ele fez um intro pra mim Muito obrigado, agradeço a você bastante aí Arthur Linow Vocês vão lá e ele faz aqui, ele faz esse tipo de vídeo que eu acho que vocês vão gostar Não sei se, é só vocês chegarem a escrever e falar o que vocês querem que ele esteja trazendo Que ele, ah, eu creio que ele vai estar trazendo aí pra vocês, beleza? Então vai lá, ele faz uns intros da hora aí, ó Fez uns intros da hora Então é isso pessoal Inscreva-se no meu canal também aí, beleza? Não se esqueça disso, deixa o seu like aí E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E vamos que vamos pessoal Ajuda o cara aí, beleza? Que vocês se ajudando, todos nós crescemos, beleza? Todo mundo se ajudando Amar ao próximo, beleza? Tamo junto E é só isso mesmo que eu entrei aqui pra avisar pra vocês É só isso mesmo e... É nóis Tamo junto, falou!